O programa Você no Cinema recebe hoje a compositora, intérprete e também deputada estadual por São Paulo, Leci Brandão, personalidade notável da cultura popular e também dos movimentos sociais de afirmação das minorias. Leci, retomando neste bloco a questão das personalidades, dos baluates e a questão da tradição oral, um elemento fundante da africanidade que é visto de maneira estrutural no filme Outros Carnavais de Luiz Paulo. Como você vê isto? Eu vejo como uma grande contribuição para a nossa história. Ouso dizer que esse filme poderia ser até apreciado pelo Ministério da Cultura para que fosse mostrado nas grandes quadras de escola de samba de todo o país, até porque as pessoas têm as escolas de São Paulo também como referência hoje em dia. Essas escolas são conhecidas, são escolas que têm mais de 50, de 60, de 80 anos. E é até por isso que a gente diz que o poeta falou que São Paulo interrompou o samba, mas isso não tem nada a ver, que quando você vai na Barra Funda, vai na Vila Matilde, vai na Nenê, você vai na Barra Funda, no Michig, na Nenê, você sabe que ali tem uma história de samba. Você não pode desconsiderar uma escola que tem 80 anos, como é o caso da Vai Vai, né? Enfim, que lá não exista uma raiz. Eu acredito que se houvesse um pouco de vontade política, se houvessem realmente políticas públicas de verdade voltadas para a questão da diversidade brasileira, porque quando a gente fala em diversidade, a gente fala que tem que olhar para todo mundo, para todos os estados, para todas as etnias, para todas as culturas, mas olhar de verdade, isso faz parte da história da nação brasileira, enriquece a nossa história. E se houvesse, vou voltar à questão da vontade política, no sentido de você poder mostrar para a juventude, principalmente, porque a juventude está muito voltada para outras coisas, para as coisas que, de repente, não chegam a lugar nenhum, você poderia até fazer com que, nos espaços das quadras das escolas, que só são usadas na hora dos ensaios, esse espaço durante o ano fosse usado para mostrar filmes como esse, para mostrar, por exemplo, um momento de os contadores das histórias verdadeiras da escola ter oportunidade de reunir aquela juventude e mostrar para eles, com fotos, como era, como está, como é que foi fundado, quem fundou, quem foi a primeira porta-bandeira, enfim, quem foi o primeiro diretor de bateria. Eu acho que isso ia fazer com que esse jovem se empolgasse e resolvesse até, enfim, também ajudar a divulgar isso aí. Eu não sou contra que os jovens dancem funk, eu não sou contra quem gosta de outras tendências musicais, porque eu também fui jovem e eu também gostei de rock, tal, não sei o quê, mas eu adorava ir à Mangueira, ver o Padeirinho, ver o Zagaia, né, ver a Neide rodar, a Dona Zica e a Dona Nilma puxarem as pastoras na hora que começava o ensaio, era uma coisa emocionante. Eu acho que está faltando, é hoje, porque o pessoal hoje só quer saber do carnaval, na hora do carnaval. Aí, ah, vai chegar o carnaval, aí todo mundo vai para o ensaio, bebe, come, dança, mas ninguém olha para aquelas pessoas que estão ali, às vezes, sentadinhas lá no canto. Eles foram que realizaram tudo isso, essa história é deles, e as pessoas não dão oportunidade da preservação dessa cultura, né, preservação. Então, ao invés da gente ficar, às vezes, perdendo o tempo com programas que não levam a nada, eu acho que até os programas humorísticos atualmente, eles têm, às vezes, é tropeçado na questão do mau gosto e das ofensas racistas. Tem umas coisas que não são legais, que me incomodam muitíssimo. Tínhamos que abrir espaços como esse que essa TV abre, né, para o senhor chegar aqui e mostrar esse filme, que é interessante, a gente poder bater um papo aqui sobre a história das escolas de samba de São Paulo. Eu acho, inclusive, que a coisa não teria que ficar só fechada no sambódromo, tinha que ter um olhar também para os outros bairros, para as outras cidades que também fazem carnaval, que também têm suas histórias de suas escolas. Tinha que ser uma coisa mais ampla, para a gente poder entender o que é isso aí, o que é a história das escolas de samba de São Paulo. O programa Você no Cinema recebe hoje Leci Brandão, intérprete, compositora e deputada estadual por São Paulo, personalidade notável da cultura popular e também dos movimentos sociais de afirmação das minorias. e assistam agora Dica de Filme. Até o próximo bloco. Meu nome é Fernanda, eu sou estudante do curso de Comunicação Social, Jornalismo, estou no terceiro semestre e a minha indicação é um filme nacional, o Sem Controle. A trama faz menção ao caso que iniciou o processo de extinção de pena de morte no Brasil, o enforcamento do fazendeiro Mota Coqueiro, em 1855. Mota Coqueiro foi responsável pelo fim da pena de morte do Brasil e ninguém sabe. Na história, Danilo, ele é um diretor de teatro e tem um surto psicótico e vai parar numa clínica psiquiátrica. Nessa clínica, ele conhece uma bela e misteriosa mulher que o incentiva a ensaiar uma peça, junto com os internos, a peça do Mota Coqueiro. Prazer, Danilo. Aline. Queria que você lesse. Foi ele que foi enforcado porque mandou matar uma família inteira. Da qual o Danilo tem uma pequena obsessão por essa trama. E a história segue com o personagem principal, Danilo, ensaiando a peça junto com os internos. Vamos dar aula pra Malu. Malu, conta aí. O curioso é que alguns deles parecem normais. É, mas você não pode esquecer que eles estão medicados. Na história, o Danilo vai se envolvendo com essa mulher misteriosa e eles vão ensaiando a peça, junto com os internos, como se o próprio diretor de teatro fosse o Mota Coqueiro. Só que conforme ele se envolve com essa mulher, vai se misturando ficção e realidade. E chega num ponto que ele percebe que ele mesmo está vivendo a história do Mota Coqueiro. Mota Coqueiro! Mota Coqueiro! Eu te peguei, Mota Coqueiro! Eu sou Danilo, rapaz. Danilo! Vale a pena assistir. É uma produção muito bacana. Mistura cenas de aventura, cenas de suspense, muitas cenas de ação, de emoção. É um filme que a pessoa fica ligada, do começo ao fim, esperando aquilo que vai acontecer no final e tentando prever. E detalhe, que tudo aquilo que a gente prevê acaba acontecendo de uma outra maneira. Vale a pena assistir. Mota Coqueiro! Mota Coqueiro foi responsável pelo fim da pena de morte do Brasil e ninguém sabe. Dediquei anos da minha vida nesse projeto e perdi tudo o que investi. Você é tão talentoso. Desliga disso, Danilo. Como é dar aula pra Malu? Malu, conta aí. O curioso é que alguns deles parecem normais, né? É, mas você não pode esquecer que eles estão medicados. Prazer, Danilo. Aline. Reescrevi a peça. Achei que eu podia ensaiar com eles. Com os pacientes. Queria que você lesse. A história é violenta. Pode mexer com eles. Posso eu mesmo fazer o Mota Coqueiro. Não foi ele que foi enforcado porque mandou matar uma família inteira? Eu não te troquei por nenhuma outra de biquíni. Me parece com a Ursula? O que é isso, Danilo? Ela me provocou. Eu me sinto muito, mas não vai dar pra você continuar. Você não pode deixar a gente. Fica aqui, Mota. Mota Coqueiro! Mota Coqueiro! Eu te peguei, Mota Coqueiro. Eu sou Danilo, rapaz. Danilo. Sai daí pra gente ter uma conversinha. Tá começando a me machucar? Eu falei que não sou Mota Coqueiro. Declare seu nome. Manuel da Mota Coqueiro. Eu sou Mota Coqueiro.